Vamos louvar ao Senhor essa noite, amém? Que bom estar aqui na presença de Deus e ter esse privilégio de cantar ao Senhor Adore com a gente E trai a marca da promessa de Deus na tua vida, amém? Existe uma promessa pra você Pra mim, pra todos nós E o Senhor vai cumprir Ele é o Deus que cumpre As palmas, meu Jesus Pode dançar Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Clamam contra mim Querem to olhar meus poços Querem trustar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O seu que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez Ninguém vai me impedir Fidência e dimensão Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Quando da minha fé e até Quando da minha fé e até Tram contra mim Querem to olhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar Se o seu que há em mim A marca da promessa A marca da promessa Que Ele me fez O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Onde minha cabeça E o meu cálice Faz transbordar Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Onde minha cabeça E o meu cálice Faz transbordar Mas quem vai apagar O seu que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se o seu que desistiu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu sei que chegará Amém Glória a Deus Não tenho medo Tua manhã Pois o Senhor Pronto está Não tenho medo Da noite Pois Tua luz Me guiará Tua palavra É minha espada Teu coração É o meu destino Tua morada É minha casa Tua promessa Meu galanão Não tenho medo Tua manhã Pois o Senhor No trono está Não tenho medo Não tenho medo Da noite Pois Tua luz Me guiará Tua palavra É minha espada É minha espada Meu coração É o meu destino Tua morada É minha casa Tua promessa Meu galanão Aleluia 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 Tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu coração Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adeusar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistir Se você desistir Deus não vai desistir Se você desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser cair Se o mundo te quiser cair Se o mundo te quiser cair Precioso és tu, Jesus Obrigada, Senhor Porque quando te clamamos Quando chamamos por ti O Senhor sempre está aqui, Pai Oh, Deus, obrigado, Senhor Jesus é o nome mais lindo e santo Jesus, nesse nome a cura e força Quando chamo teu nome, as trevas fogem, montanhas se movem Quando chamo teu nome, cadeias se roubam, não podem me deter Jesus, teu nome é mais lindo de todos, Santo Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso, nosso restaurador Jesus, Jesus Jesus, nome maravilhoso e santo Jesus, esse nome liberta e salva Quando chamo teu nome, as trevas fogem, montanhas se movem Quando chamo teu nome, cadeias se movem, já não podem me deter Jesus, teu nome é mais lindo de todos, Santo Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso, nosso restaurador Jesus, teu nome é mais lindo de todos, Santo Salvador Jesus, só tu és o Deus poderoso, nosso restaurador Jesus Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Algo e mais alto Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Algo e mais alto Te exaltamos De exaltamos Algo e mais alto Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Alguém mais amamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Alguém mais amamos Alguém mais amamos Boa noite igreja Deus te abençoe Continue de pé um minuto Eu quero pedir que você dê uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus Por esse louvor maravilhoso Que nós fizemos hoje aqui Glória ao Senhor Jesus por todas as coisas Obrigado Senhor Porque tudo é pra te render glória e louvor Obrigado Eric Por todo o trabalho que tem sido feito aqui de louvor E em especial hoje eu como amigo do Márcio Quero agradecer por ele estar aqui conosco Tocando novamente em nome de Jesus Obrigado Muito bem Luzes Queria saber quem nos visita nessa noite Levanta a mão pra mim por favor Quem nos visita nessa noite Fique de pé por favor por um minuto Você vai receber aqui da igreja O pessoal da recepção vai distribuir Uma lembrança pra vocês Eu quero pedir pra que você olhe dentro dessa 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 Essa sacola E tem ali um Uma cartilha Não uma cartilha Não um cartão pra você preencher E dar suas informações Pra que a gente possa entrar em contato com vocês Pra que a gente possa estar orando por vocês E mostrar um pouco mais Do que a Forest Baptist Orlando Faz aqui Nessa cidade Meu nome é Sandro Sou um dos pastores aqui da igreja Liderado pelo pastor Nivaldo Nassif Que está aqui conosco Bem-vindo Fique Continue de pé aí Desculpa viu Pois é Oi Tá faltando sacolinha não 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 tá faltando sacolinha Tem pessoal aqui na frente também Aqui pra receber Muito bem Aqui na frente Aqui pra receber Eu vou pedir agora Pra que todos os irmãos Levantem Por favor Todo mundo se levanta E dê um grande abraço Nesse irmão que está nos visitando aqui Se você não recebeu Pode ter certeza Que até o final do culto Nós vamos estar te entregando Uma sacolinha De bem-vindos Aqui na igreja Eloy Se prepara mais umas sacolinhas Pra nós por favor Obrigado viu Muito bem Glória a Deus Eu quero agradecer Primeiramente A semana passada Nós tiramos Estrelinha dourada Na hora de entregar Os papeizinhos Para as crianças Do mesmo jeito Que o pessoal reclamou comigo Me deram parabéns Dessa vez Portanto Eu agradeço você Que entregou o papelzinho Aqui na frente No domingo passado Pegando seus filhos e filhas Mas hoje A igreja está preparando A partir dessa semana Que vai entrar A escola bíblica De férias Portanto O culto de hoje Muito provavelmente Nós vamos terminar antes Ao redor das sete e meia Então eu peço Que você Assim que o pastor Nassif Terminar o culto Que nós vamos ter que Arrumar todo esse local Aqui pra receber as crianças Amanhã Você se dirija Pra retirar a sua criança Da mesma forma Nós tiremos mais Uma estrelinha dourada Amém? Posso contar com vocês? Glória a Deus Muito obrigado Eu quero dar mais um aviso Aqui Pra vocês A respeito de batismo Na semana que vem Nós vamos ter um grande evento Aqui na igreja De manhã e à noite O pastor Nassif Vai falar mais a respeito disso Mas se você ainda não for batizado Te encorajo A cumprir esse mandamento Do Senhor E vir aqui preparado Deu seu nome Pra ser batizado Nas águas Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Tem bastante gente chegando Você que veio preparado Então pros dízimos E ofertas Nesse momento Enquanto nós escutamos Um louvor Do André Paganelli Eu quero que você Venha com o coração Cheio de alegria Entregar o teu dízimo E tua oferta Para o Senhor Oi? Encontro de mulheres Amanhã Exatamente Amanhã tem encontro De mulheres Gente Quantas mulheres Tem aqui? Levanta a mão Então fica de pé Todas as mulheres Por favor Muito bem Não faz mal É ginástica E assim por diante Olha só Quantos das mulheres Que estão aqui Não vieram ainda No encontro de mulheres Levanta a sua mão Olha só Portanto você Que não veio ainda É uma benção Você está aqui Com outras irmãs da igreja Participando Desse Desse Encontro Às sete E meia da noite Tudo bem? Oi? Como usar cupom? Segunda série Muito bem Aqui eu tenho Aqui o ponto Do ouvido O pessoal vai me passando Tá bom gente? Então amanhã Sete e meia da noite Eu peço que você Se agregue aqui As mulheres Você mulher E vai ser uma benção Está aqui com todos Então mais uma vez Vem aqui com seu Dízimo e sua oferta Com o coração Cheio de alegria Para que você possa Servir o Senhor Enquanto nós ouvimos Esse louvor Pede que você Abaixe sua cabeça Para que nós possamos orar Deus bendito Obrigado Por esse culto Por esse lugar Por esse povo Senhor Que vem te adorar Engrandecer o teu nome Obrigado Senhor Pela palavra Pelo pastor Nacife Senhor Pelas pessoas aqui Voluntárias Pelo louvor Nós te louvamos E te bendizemos Fazemos isso pelo Senhor Para o Senhor Porque o Senhor É tudo pra nós Por isso Pai Nós oramos Por esses dízimos E ofertas Pedindo que o Senhor Os abençoe Que o Senhor multiplique Que o Senhor visite Cada família aqui Pai eu te peço No nome de Jesus Amém Deus te abençoe Traz seu dízimo E sua oferta Em nome de Jesus Pai eu te abençoe 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 Amém. 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 A canção que eu toquei agora é Graças, Marcus Whitney, Graças, Graças Senhor. E Deus nos deu um tempo muito especial aqui em Orlando, tanto a mim quanto a minha família. E essa igreja em especial nos acolheu de uma forma tão bacana, tão carinhosa, na pessoa do seu pastor, na CIFC, da qual somos muito gratos e amamos muito. E também muitos amigos aqui fizemos E isso deixa um buraco Para a gente ter que ir embora Mas Deus tendo seus planos Abriu um caminho muito bonito, muito interessante para nós em Los Angeles Ali o caminho para a música e as conexões ministeriais Estão muito grandes Eu tenho estado por lá nos últimos dois meses E Deus tem ensoprado as coisas todas para lá Não que aqui não seja lugar de bênção Mas servimos um reino E no reino do Senhor não é um reino geográfico E aqui estamos e eu quero agradecer a igreja, o pastor, a todos Em nome da minha família É o carinho com o qual nos receberam aqui E com certeza isso não nos impede de estarmos aqui Visitando e tendo um bom tempo de contato Que Deus abençoe demais cada um de vocês Afinal de contas a Disney daqui é muito melhor do que a de lá Muito Estende sua mão para cá, vamos orar por ele Pai querido eu quero te louvar Te agradecer pelo privilégio A honra que o Senhor nos deu a todos De convivermos com o André Com a sua amada esposa Com seus filhos tão queridos Quero te louvar pela vida deles Te louvar Deus porque este é um homem Que não só tem habilidades extraordinárias Mas as tem para glorificar o Senhor E o Senhor agora tem aberto portas Afim de que eles possam Fincar os pés nessa nação Até os joelhos serem plantados aqui Te louvamos e pedimos que seja uma caminhada De milagres De intervenções do Senhor Todos os dias na vida deles Vai com eles Fica conosco É a nossa oração No nome bendito e forte De Jesus Amém Obrigado André Deus te abençoe cara Muito bom Muito bom Silvio, cadê você? O que não é o Santos Vem aqui, corre aqui Silvio Você está atrasando o culto todo Sai correndo Vem, cadê o Silvio gente? Ele sumiu Ah, ele está com o neném no colo Vem aqui Silvio Consegue subir esse degrau aqui Porque está escuro? Cuidado Esse aqui é o Silvio Ele é recente na nossa comunidade Ele não vai falar não Não Não, estou brincando O Silvio é recente aqui na nossa comunidade Está aqui com a família dele E o Silvio é marcineiro Marcineiro Se você precisar de serviço de marcenaria Chama esse cara Se tem bastante cartões seus aí Então eu que pedi a ele Sempre é eu que faço isso Viu gente? A iniciativa sempre é minha De apresentar quem é novo na comunidade Dizer o que está fazendo E a gente orar por eles E eu quero que depois no final Ah, você não está pensando em nada de marcenaria Passa e leva o cartão Porque amanhã ou depois aparece alguém Você sabe quem de cá Menino de Deus Comprometido com o Senhor Ele a sua casa Então é um homem que vai fazer um trabalho Acima de tudo para o Senhor E não só para o seu cliente Porque ele entende a palavra de Deus E o cara está se especializando Ou já é especializado Em móveis de pallet Se você quer fazer uns móveis para o jardim Em pallet Coisa assim, rústica Cheb-chic Sei lá como é que chega Demolição Demolição E se demolição também Você derruba o que? Casa? Ah, ele faz tudo Não, faz móveis de demolição Ah, bom Faz móveis de demolição Demoliu, ele pega tudo e faz móveis Ele é uma benção Ele é igual o Neemias Pega o muro caído e reconstrói E fica mais bonito Então eu queria que você também Estendesse sua mão para cá Para a gente abençoar O Silvio nessa trajetória Nessa vinda deles aqui Que as portas sejam abertas O tempo todo para eles Pai querido Te louvamos pela vida do Silvio Teu filho amado A quem o Senhor deu talentos impressionantes Em lidar com a madeira Em lidar com objetos E transformá-los em móveis Nós te louvamos pela vida dele Pelos dons que o Senhor deu a ele E pedimos Deus Abre portas Aplanha caminhos Dá a eles Deus benção sem medida Prosperidade Nessa cidade Nessa nação Que eles sejam muito felizes Muito bem sucedidos Aqui em tudo É a nossa oração por eles Em nome de Jesus Amém Amém gente Obrigado Silvio Deus te abençoe Deus te abençoe Depois quero visitar a sua fábrica Ou o seu ateliê Não sei como é que fala Por favor, cuidado aí Não sei se é fábrica ou ateliê Que fala Você forra a parede assim De madeira Você forra Maravilha Lucinha Se segura Lucinha já está desesperada Com as minhas ideias Nós vamos ter batismos Domingo que vem Presta atenção Se você já tem Jesus No seu coração Você já fez todo o curso Que você precisava Para ser batizado nas águas Você só precisa Ter Jesus no seu coração Pronto, você está Batizado nas águas Por que? Batismo não é diploma De vida cristã É ficha de inscrição Na escola da vida cristã Eu começo a vida cristã Batizando-me Passando pelas águas Quando eu entro nas águas Significa que eu morri Para a velha vida Quando eu levanto das águas Significa que eu renasci Para uma vida com Jesus Uma vida abençoada Com propósito Com direção Isso significa batismo O início De uma nova caminhada De uma jornada espiritual Com Jesus Domingo que vem Tanto de manhã Quanto à noite O sermão vai falar Sobre o que Jesus fez Na cruz por nós Tudo O que ele fez Na cruz por nós Tudo Ele nos libertou De tudo Não tem mais regrinhas De não toque Ele não mexe Não sobe Não come Não vai Acabou tudo Em Jesus Somos absolutamente livres A doutrina de Jesus É ame a Deus Amo o próximo Como a ti mesmo E fez Cumpriu a Bíblia Você é livre De nheque-nheque De não pode isso Não pode aquilo Você se tornou livre em Jesus E por quê Por causa do que ele fez Na cruz A Bíblia diz que Toda a nossa dívida Que estava lá no papel Contrária a nós Diante de Deus Jesus pegou E cravou na cruz do Calvário E disse Está pago Não deve mais nada Diante do Senhor E domingo que vem Nós vamos ter cruzes De madeiras aqui E se você quer ser batizado Nós vamos fazer uma caminhada Você vai sair do seu lugar Nós vamos ter pessoas aqui Que vai lhe dar um martelo Vai lhe dar um preguinho E você vai cravar na cruz Todos os seus pecados Já foi cravado Mas é para você lembrar Olha o que Jesus fez por mim Cravou ali na cruz Todos os meus pecados Me fez livre Agora eu vou passar pelo batistério Para dizer a todos Eu tenho uma nova vida com Jesus Domingo que vem Se você ainda não se batizou Esse é o grande dia Vai ser legal Nós vamos filmar Vai ficar bonito Você pode levar depois Então esse é o grande dia Se você ainda não foi batizado Faça isso Se você vai a uma célula Dirige uma célula Pertence a uma célula Avisa lá na célula Domingo que vem É o grande dia do batismo Amém? Agora as pessoas estão me perguntando Cadê o Emerson Que não é Emerson É Anderson O tal do Anderson Virá exclusiva E tão somente Aqui na nossa igreja Na sexta-feira Que vem Dia 15 A produção dele Não conseguiu Acertar detalhes conosco De maneira que foi impossível A permanência Ou a vinda dele Aqui no culto Do dia 17 Então o Anderson Vai estar aqui nesse palco Aí é um show De apresentação dele Ele vai subir aqui Vai falar Vai cantar Vai fazer tudo o que ele quiser Aqui por uma hora Uma hora e meia Mais ou menos Não precisa pagar A nossa igreja Está pagando Para ninguém Ter que pagar Esse Aí você pode trazer Os seus amigos Fazer uma cesta De louvorzão Com o Anderson Freire Pode convidar Pessoas de outras igrejas Porque nós não vamos Convidar ninguém Para sair das suas igrejas E ficar aqui Por isso que a gente Vai fazer na sexta-feira Para não incomodar O culto de ninguém E você pode trazer Os seus amigos Excelente oportunidade Para assistir um show Bem gostoso O cara é fera É de Deus Tem músicas que nós já cantamos Sexta-feira Então ele estará aqui Domingo estará Na cifão Não Anderson Freire Está bom? Amém? E Jesus Jesus também vem Graças a Deus Abre sua Bíblia Gênesis capítulo 12 Você se lembra Que no ano passado Eu disse E durante todo esse ano Eu estou repetindo Que Deus me deu Uma impressão Ou eu tive Uma impressão De que 2016 Ia ser complicado Que profeta Ruim Ou Podia falar Que ia ser de bênçãos Mas tem sido De bênçãos também Porque eu e você Que estamos nesse auditório Até agora Sobrevivemos É bênção É bênção Nós vivemos Num mundo complicado Num mundo difícil Num mundo Está complicado Está muito complicado E agora Olha o que aconteceu Em Dallas Não é? Cinco policiais Assassinados E agora mesmo Agora mesmo Está vendo uma passeata No centro de Orlando Dizendo Olha Black lives matter Pessoas negras São importantes E está todo mundo Preocupado Que aparece outro maluco Querendo dar tiro em guarda Nessa noite Não é? Mas o que Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos orar Agora Não só pedindo a Deus A bênção Para a palavra de Deus Mas pedindo a Deus A bênção dele Sobre esse país Sobre esse país Gente O que tudo isso Está ensinando Para a gente A situação Nos Estados Unidos A situação No Brasil A situação Na Índia A situação No Oriente Médio A situação Com os refugiados O que Isso tudo ensina Para mim E para você Nós precisamos Levar Jesus E o Evangelho Da graça A toda essa gente É a resposta É a resposta Quando o Evangelho Entra Toda parede De divisão Cai Porque nós Nos tornamos Diferentes raças Mas um só povo O povo de Deus E aí não tem mais Essa bagunça toda Nós precisamos Levar o Evangelho O mundo Tudo isso está acontecendo No mundo Tudo isso está acontecendo Agora nos Estados Unidos Tudo isso está acontecendo Está acontecendo em Orlando Está acontecendo em Dallas Tudo isso está acontecendo Como voz Do Espírito Santo Para todos nós Dizendo Prega Fala do amor de Jesus Esse povo está fazendo isso Porque eles não tem O amor de Jesus No seu coração Porque quando tem Tudo é transformado na vida Amém? Então Gênesis 12 E vamos orar Então o Senhor Disse a Abraão Saia da sua terra Do meio dos seus parentes E da casa de seu pai Para a terra Que eu te mostrarei Espírito Santo de Deus Pedimos agora Que o Senhor Nos abençoe Que o Senhor Nos visite agora Que o Senhor Venha com a tua graça Com o teu poder Com a tua bênção Sobre as nossas vidas Oramos Pelos Estados Unidos Da América do Norte Oramos Deus Para que haja paz Que não haja Nenhum Nenhum conflito mais Entre brancos e negros Nessa nação Ao contrário Que o Evangelho de Jesus Entre eles E promova paz Reconciliação Nós cremos No ministério Da reconciliação Dos homens com Deus E dos homens Com os homens Então Deus Em nome de Jesus Derrama O poder do alto Sobre essa nação E em especial Sobre a nossa cidade Agora mesmo Afim de que haja paz Nesse lugar Abençoamos Da mesma maneira O Brasil Pedimos Deus Segue pondo a tua mão ali Segue limpando A maldade A corrupção O roubo E o engano Da nossa nação Abençoa-nos Como brasileiros aqui E os nossos brasileiros Lá no Brasil também E agora Deus Abre o nosso entendimento Para que recebamos A palavra E ela A palavra Produz em nós Tremenda mudança É a nossa oração No nome bendito E forte De Jesus Cristo Amém 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 mesmo Amém Meus irmãos Eu li esse trecho da Bíblia Esse texto a pretexto Você notou ali Que está escrito Vem para uma terra Que eu te mostrarei Você sabia que A vida Ou o Senhor Nos leva A lugares Os quais Haveremos De obrigatoriamente Passar Ou já temos Por eles Passado Quando eu olho Para a Bíblia Eu vejo Vários lugares Onde o povo de Deus Teve que Por causa Das circunstâncias Da vida Ou por uma Orquestração Divina Por trás Dos bastidores Promovido A passagem Deste povo Por aqueles lugares E eu queria destacar E eu queria destacar Hoje Três lugares Importantíssimos Para todos nós Nós precisamos Passar por esses lugares Afim de que Sejamos pessoas Vencedoras Que superarão Todos os enfrentamentos Que haverão De chegar Para cada um de nós Amanhã E depois de amanhã E no final desse ano E nos próximos anos De nossa vida O primeiro lugar Que eu vejo As pessoas Sendo levadas Pelo Senhor É o deserto Deus conduz Seu povo Ao deserto Interessante Que Deus Faz promessas Para o seu povo Dizendo Eu vou dar Para vocês Uma terra Que mana Leite e mel Vou dar Vitória Vou dar Benção Vou fazer Milagres Vou dar A realização Dos seus sonhos Eu vou fazer Tudo isso Deus faz Uma promessa Mas antes De realizar A promessa Ele conduz O seu povo Pelo deserto Por quê? Porque o deserto É um lugar Onde Deus Nos prepara Para conviver Com a benção Prometida Deus tem feito Promessas a você E você tem encontrado Um perrengue doido Deus tem feito Promessas a você E a situação Só complica É o deserto É o deserto Precisamos Passar pelo deserto Porque o deserto É o lugar Onde Deus Trabalhará O nosso caráter Trabalhará O nosso coração Trabalhará A nossa vida Afim de que Consigamos conviver Com a benção Desejada Ou com a benção Por ele Prometida A cada um de nós Portanto O deserto É inevitável Agora nós precisamos Aprender rapidamente Algumas lições Do deserto Por exemplo Quem leva você Para o deserto Sempre é Deus Nunca são as pessoas Portanto pare De acusar pessoas E reconheça Que Deus está Conduzindo você Pelo deserto No deserto Acima de todas as coisas Há várias lições No deserto Mas eu quero destacar uma No deserto Deus vai ensinar você A guerrear Se você olhar o povo de Deus Passando pelo deserto Eles não sabiam guerrear Eles eram escravos Mas no deserto Eles aprenderam a guerrear O povo judeu Aprendeu a guerrear No deserto Eles aprenderam De tal maneira Que eu acredito Não há até hoje Exército No mundo Mais eficiente Do que o exército Israelita Eles sabem lutar Você pode imaginar Você com a família De cinco pessoas Morar num bairro Com quinhentas mil pessoas E as quinhentas mil pessoas Quererem matar As cinco pessoas De sua família E não conseguirem Isso chama Israel Eles sabem lutar Eles aprenderam a lutar No deserto Porque Deus nos leva Para o deserto Para nos capacitar A guerra No deserto Aprendemos a lutar Agora preste atenção No deserto Você tem que aprender A lutar Contra o inimigo certo Não lute contra Deus Não lute contra pessoas Ainda que pessoas Tenham sido usadas Pelo inferno Para lhe levar ao deserto Você tem que lutar Contra os inimigos Certos Primeiro grande inimigo Os seus apetites Lute contra Os seus apetites Lute contra aquilo Que te consome Contra aquilo que te Te provoca ações compulsivas Você tem compulsão Por alguma coisa E isso Descontrola você Arrasa com você É contra isso Que você tem que lutar Lute contra As coisas complicadas De sua própria alma Aquelas coisas Que você sabe Não estão corretas Dentro de você Contra estas coisas Você tem que lutar E pare de acusar os outros E finalmente Lute contra Satanás A palavra de Deus Diz que a nossa luta Não é contra carne E sangue Ou seja Não contra pessoas Mas contra principados E potestados Nas regiões celestiais Contra Satanás Aprende a lutar Como que a gente Aprende a lutar No deserto De joelhos De joelhos De joelhos A gente aprende a lutar No deserto Está passando pelo deserto Está um perrengue doido Situação complicada Pessoas estão traindo você Estão roubando você Estão maltratando você Você está sendo ferido Abandonado Desprezado Esquecido Você está nesses tipos De desertos Os mais variados da vida Está num deserto existencial Ajoelha Porque quem passa De joelhos No deserto Permanecerá De pé A única maneira De permanecermos De pé É se aprendermos Ajoelhar E orar Tem gente que fala assim Olha Nós vamos orar Porque tem que enfrentar A batalha Não, não, não Ninguém ora Para enfrentar a batalha A oração é a batalha Por isso Que é difícil orar Porque oração Já é a batalha Se você está no deserto Deus quer que você aprenda A guerrear Se tornar um homem Uma mulher De guerra espiritual Segundo lugar Que eu vejo as pessoas andando Deus levando A vida levando A circunstância levando São as montanhas Eu vejo Moisés subindo As montanhas Eu vejo Jesus subindo Nas montanhas As montanhas São importantes O deserto É quase que Inevitável Nas nossas vidas É quase que Obrigatório Nas nossas vidas Mas as montanhas Quase sempre São opcionais Eu subo Ou não Na montanha O que significa As montanhas Significam As montanhas Na Bíblia Sagrada Duas coisas Primeiro Comunhão com Deus Comunhão com Deus Segundo Revelação De Deus Moisés sobe Nas montanhas Para receber A palavra De Deus A revelação Da vontade De Deus Para ele E para a sua gente Jesus sobe Nas montanhas Sobe no monte Para orar E ali ele tem Uma visão Do que Deus deseja Para ele Jesus sobe Na montanha É transfigurado A glória do Senhor O invade Então para que servem As montanhas As montanhas São os lugares Onde nós vamos Ao encontro do Senhor Para ter com ele Comunhão Intimidade Paixão Paixão Tempo de qualidade Sobe Fecha os olhos E sobe Na montanha E lá nas montanhas Ajoelhe-se Aos pés Do Senhor Coloque os seus Coloque os seus braços Nas pernas Dele E fique lá Debruçado Tanto Tempo Quanto Você puder Por dia Cinco minutinhos Dez minutinhos Meia hora Fique lá Fique lá Tendo comunhão Porque no ambiente Dessa comunhão Silenciosa 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 Não fale Desligue o rádio Desliga a televisão Desligue os sons Que você pode desligar Se o avião passou Se o carro buzinou Ok Se uma criança chorou Ok Mas o que você puder desligar Desligue Feche o computador Desligue o telefone E fique algum tempinho Na presença No ambiente Da comunhão Sobre a montanha Da comunhão Porque Na medida em que você Tem comunhão Silenciosa Com ele Ele começa A falar com você Ele começa A revelar A vontade dele Para você Nós precisamos Ser homens E mulheres Que sobem As montanhas Se tiver uma montanha Para subir Sobe Aqui na Flórida É difícil Mas sobe Sobe as montanhas E vá à presença dele Acostume-se a ficar Diante dele Quietinho Quietinha Fique perto dele Às vezes Quando eu posso Que eu vou de manhã Para produzir o meu videozinho Para o meu povo Para mandar o meu videozinho Tem dia que eu atropelo Uma correria O vídeo só sai meio dia Mas quando Deus me dá graça De levantar cedo E descer lá Para o cantinho Da minha casa Eu faço meu café Convido o Espírito Santo Ao café Ele adora um café E aí Mas eu tomo Eu e ele Tomamos na mesma caneca É É E aí Eu fico lá Com o meu cafezinho Pensando nele Adorando Tentando ser grato De vez em quando Eu abro o olho Olho para a minha casinha Para as minhas Doideirinhas Da minha casa E sou grato Fecho o olho de novo Quando está tempo É tão bom Entrar Subir Nas montanhas Da comunhão Lá Ele fala comigo Eu vou para a Bíblia E de vez em quando Sai até um vídeo Ele fala As montanhas Servem para termos Comunhão E para termos Revelação Dele Para as nossas vidas Ali recebemos A palavra Dele Tem estado você Nas montanhas Da comunhão E da revelação Tem estado você lá Sobe Começa a subir Todos os dias Tente Sobe Nas montanhas Da comunhão Porque lá Você vai ser Cheio De Deus Quando Moisés Desceu de lá As pessoas não conseguiam Olhar para a cara Do Moisés Porque A luz do Senhor Raiava No rosto do Moisés De tal maneira Porque ele esteve Com o Senhor Terceiro e último lugar Onde eu vejo Deus levando as pessoas Na Bíblia Sagrada São os vales Os vales O que são vales? São depressões Entre montanhas Tem uma montanha Uma colina aqui E outra lá E aquele buraco Às vezes passa rio Às vezes só uma estradinha É aquele É o vale Deus nos leva Para vales Por quê? Quando eu olho Para a Bíblia Eu vejo Jesus Descendo aos vales Agora Todas as vezes Que Jesus Desceu Aos vales Ele o fez Posteriormente A ter subido Nas montanhas Os vales Os vales De nossa vida Tem que ser Posteriores A nossa estadia Nas montanhas Por quê? Porque no vale Acontece a vida Lá estão as pessoas No vale Estão os espíritos Malignos Aprisionando pessoas Acorrentando pessoas Enfermando Adoecendo pessoas Estragando relacionamentos Estragando casamentos Lá no vale No vale Onde tudo acontece E onde Satanás Atua Por que então Precisamos ir aos vales? Porque eu e você Existimos Não para ficar Para sempre no deserto Aprendendo E nunca aprendendo Para com isso Aprende logo as lições Sai logo do deserto Aprende a guerrear logo Sai daí Vai a terra prometida Vai a bênção de Deus Prometida A sua vida agora Sobe nas montanhas Mantenha comunhão Com o Senhor Porque quando você Vai para o deserto Você aprende a guerrear Quando você vai Para as montanhas Você é cheio de Deus E da revelação dele De maneira que Quando você desce No vale Nenhum demônio Resistirá A tua vida Você libertará Liberará Pessoas Você será O instrumento Da bênção Do milagre Do avivamento Da transformação Da sua vida Da sua casa Da sua vizinhança Da cidade Quem sabe Do mundo Mas deixe-me dizer Uma coisa Para você Jamais 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 Compareça Diante de reis Autoridades Pessoas Ou demônios Sem antes Ter frequentado As montanhas Da revelação E da adoração Sem que comparecer Diante do teu chefe Essa semana Sobe na montanha Primeiro Você tem que se explicar Para tua mulher Sobe nas montanhas Primeiro Tua sogra Vem visitar Sobe nas montanhas Primeiro Porque o vale Vai ser duro Tem entrevista Na imigração Sobe nas montanhas Primeiro Desesperadamente Sobe de quatro Mas sobe E fica na presença Do senhor Jamais Vá aos vales Da vida Sem antes Ter estado Na presença Do rei Dos reis O que vai acontecer Comigo Se No deserto Aprendo a guerrear O que vai acontecer Comigo Se nas montanhas Eu tenho comunhão Unção Poder E revelação Não há vale Não há vale Que nos vença Não há vale Que nos vença Marcharemos Pelos vales Em vitória Ainda que eu ande Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra E da morte Não temerei Mal algum Porque Tu Estás Comigo Amém? Você que está nos assistindo Pela internet Trezentos computadores Em média Estão ligados Ao redor do mundo A maioria deles No Brasil Alguns na Europa Alguns no México Alguns aqui Trezentos computadores Eu não sei quantas pessoas Estão aí agora Mas eu quero dizer Para você Se você está ligado Hoje Ou se você está assistindo Nos próximos dias Este culto gravado Saiba Deus quer levá-lo Para o deserto Para lhe fazer um guerreiro Nas montanhas Para lhe fazer cheio De Deus E receber dele A revelação Dos próximos passos Inová-lhe Para ser um vencedor Um libertador Um instrumento Da bênção De Deus A vida das pessoas Que vivem Ao seu redor Amém? Amém? Você recebeu Essa palavra? Amém? Então vamos orar Agora Vamos orar Eu vou descer aqui E queria convidar você Enquanto o pessoal do louvor Vem vindo Queria convidar você Que talvez esteja no deserto Talvez você esteja enfrentando Agora um deserto existencial Complicadíssimo Coisas terríveis Enfrentamentos duros Situações de dor De enfermidade De pânico Talvez você tenha enfrentado Perdas nesses dias importantes Perdeu algo Perdeu bens Perdeu pessoas E isso tem te levado Para um deserto Está difícil Mas hoje você quer dizer Senhor Me faz um guerreiro Me faz uma guerreira Apronta-me rapidamente Eu quero orar Pelas pessoas Que estão no deserto Eu quero orar também Por pessoas que Nunca tiveram a prática De subir as montanhas Da comunhão Silenciosa Com o Senhor De deitar sua cabeça Nos joelhos do mestre De quem sabe Segurar nos seus pés E pôr sua testa Sobre os pés dele Por alguns minutos Você não tem esse costume A vida é atropelada Mas hoje você quer dizer Senhor Dá graça Leva-me As montanhas Da sua presença Talvez você esteja Agora Enfrentando um vale De demônios Jesus Quando desceu Do monte Da transfiguração Curou pessoas doentes Expulsou demônios Depois da montanha Enfrentou vales Talvez você Está se vendo Em vales Complicados De ataques Demoníacos De todos os jeitos Então Faz o seguinte Diz ao vale Espera aí Vem Vamos passar um minuto Na presença dele Vem Se você quer Eu quero Aproveitar esse minutinho E ficar na presença Do Senhor Pedir Deus Faz de mim um guerreiro Apronta-me Rápido Enche-me Com a sua presença E então Descerei os vales Da vida Segunda-feira Enfrentarei os vales No poder do Senhor E com as capacitações Que Ele me dá Amém? É você assim Vem ajoelhar comigo Se você quer Um minuto E nós vamos pedir A bênção de Deus 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 Mais A bênção de Deus Sim Senhor Jesus Eu me uno com os teus filhos e filhas nessa hora Quero me unir a eles E pedir Espírito Santo de Deus Vem aqui Vem fazer uma visita grande Deus há pessoas no deserto, tira-os Há pessoas em vales da vitória Faz-nos lembrar que em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedores Que nem altura, nem profundidade Nem coisas presentes, nem futuras Nem perigos, nem espada Nem inimigos, nem fome Nada pode nos separar Do amor de Cristo Porque em Jesus Todos nós Somos mais do que vencedores Vem Espírito de Deus Toca nessas vidas Faz uma obra Vem aqui Jesus Vem aqui Jesus Vem aqui Jesus É tempo de milagre nessa casa É tempo Deus de restauração do que foi tomado Do que foi arrancado Do que foi arrancado Do que foi tirado Recupera, restaura, restitui Devolve Em dobro, o triplo Em nome de Jesus Vem com a tua bênção Sobre essa gente Vem Espírito Santo de Deus Aleluia Jesus Vem sobre essa casa Sobre essa casa Jesus Vem Espírito Santo Vem fazer a tua obra aqui Jesus Vem fazer a tua obra Espírito de Deus Teu servo Aleluia Jesus Aleluia Oh Deus Vem aqui Faz uma obra aqui agora Aleluia Jesus Aleluia Aleluia Jesus Toma essas vidas em tuas mãos Eu as entrego Porque elas mesmas se doam Ao Senhor agora mesmo Vem Espírito Santo De Deus Aleluia Toca nessa vida Jesus Toca nessa vida agora Jesus Toca aqui Jesus Amado É Vem Vem Jesus Tira Tira o que está doendo lá de dentro Tira Arranca 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 agora Tira do coração Deus o passado Tem causado dores Tira agora Em nome de Jesus Traz cura Traz bênção Traz milagre Manifesta-te Nestas vidas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Agora Toma essa vida em tuas mãos Toca neles Toca neles Jesus Todos eles Vem com a tua bênção Vem com a tua bênção Vem com a tua bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Eu me ajoelho diante do Senhor Para te dizer Deus Meus irmãos e minhas irmãs estão aqui E alguns deles estão em profunda agonia Em dor Da alma Na alma Há filhos e filhas do Senhor Deus Que nesse deserto Estão se sentindo Totalmente perdidos Desamparados Desorientados Eles não conseguem enxergar Que é o Senhor Que está com eles Manifesta-te 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 Mostra o seu rosto Para eles Aí no deserto Põe a nuvem Por cima deles Para protegê-los Para fazer sombra Na caminhada do deserto De noite Transforma a nuvem Em fogo Para aquecer Essa gente Na caminhada Derrama o maná Supra as necessidades E tira-os E tira-os rápido Desse deserto Porque subiremos Deus que Preparados para a batalha Guerreiros e guerreiras Cheias de Deus E convencidos Da sua vontade Na vida deles Que eles marchem Pelas calçadas da vida Pisando no chão Cotidiano Da existência Com pé firme Com firmeza Com fé Com segurança Com absoluta convicção De que o Senhor É por eles E nada E ninguém Poderá ser Contra eles Porque em todas Estas coisas Eles são Mais que vencedores Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Que é por nós E se o Senhor É por nós Quem Será contra nós Coloque os teus anjos Da guarda Em volta de cada uma Destas pessoas E famílias Aqui representadas Para guardar Proteger Livrar Abençoar Suprir De toda necessidade Deles Anjos Supridores Guardadores Em volta dos anjos Da guarda E do suprimento Põe anjos De guerra Com espada Nas mãos Para lutar Por eles No lugar deles Em favor deles Para a bênção E para a vitória Deles Porque agora Eles são vencedores Nos vales Da existência Passarão Pelos vales Da sombra Da morte Sem temer mal Algum Porque o Senhor É com eles E eles são mais Que vencedores Deus Eu oro Para que nessa Segunda-feira Milagres Extraordinários Do Senhor Aconteçam Nesta noite Ajuda os teus Filhos Dormirem E dormir em paz Trabalhe o Senhor No turno da noite Permaneça acordado O Senhor E age Em favor Dessa gente Dá notícias De bênçãos E de milagres E quem está doente Aqui do físico Cura agora Em nome de Jesus Cura agora E se tem gente doente Na alma De tristeza De angústia De desânimo De pensamentos De desistência Pessoas se sentindo Traídas Machucadas Desprezadas Despreciadas Menosprezadas Esquecidas E a dor na alma Arranca agora Tudo isso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Traz perfeita cura Ao emocional Dessa gente Enche o coração De paz O coração De alegria No nome Bendito No nome Forte De nosso Senhor Jesus Cristo Amém E amém 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 Recebeu a palavra Amém Louvado seja O nome De Jesus Obrigado por terem Feito companhia Comigo Tá bom Ai que joia Legal Tá bom Gente Não vai embora não A última canção André Paganelli E ao final Por favor Lá na saída Você tem os DVDs E os CDs Do nosso querido Irmão André Investe na vida dele E investe Na sua vida também Adoremos a Deus Com André Paganelli Boa semana Deus te abençoe E as crianças Têm que serem Buscadas ou descerão Pode pegar a sua criançada Assim que terminar André Paganelli Deus te abençoe Amém 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 Amém. 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 Amém.